Olá, aqui é o Marcel Chalem, gestor de real estate da Cneia Investimentos, para atualizar vocês sobre os últimos acontecimentos do Ivem Permuta Cneia FII, o KI-NP11. Eu vou começar por uma rápida atualização a respeito do mercado imobiliário residencial na cidade de São Paulo. No mês de setembro, foram vendidos quase 3 bi de reais em VGV na cidade. Isso representa um crescimento de quase 20% em relação a setembro do ano passado e de 7% quando olhamos os primeiros nove meses deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Este mês foi o melhor mês de setembro desde 2015 e comprova a velocidade de retomada do setor depois da reabertura dos estandes no mês de junho deste ano. Em relação ao fundo, vale a pena lembrar que este foi um fundo distribuído no primeiro semestre de 2017 com um patrimônio de cerca de R$ 70 milhões, alocado em quatro empreendimentos residenciais na cidade de São Paulo. Destes, dois já estão em fase mais avançada, com suas obras em andamento e patamar bastante saudável de vendas. O FATO, localizado próximo à rua Frey Caneca, que tem quase 80% de unidades vendidas e 40% de obras executadas, e o MISSE, localizado próximo ao metrô Vila Madalena, que tem cerca de 12% de suas obras executadas e já 70% das unidades vendidas. Os dois outros empreendimentos que compõem a carteira do fundo são o Modo Saúde e o Open Marajoara. Esses projetos foram lançados ao mercado no mês de agosto e vêm apresentando boa performance de vendas. Os dois projetos já superaram a marca de 40%, em um ritmo que acreditamos bastante adequado para os produtos, e nosso objetivo é que atinjam cerca de 50% de vendas até o início de suas obras. Em relação ao fundo, esperamos uma rentabilidade final de IPCA mais 10,5% ao ano, em linha com nossas expectativas iniciais. Para mais informações, por favor, acesse nossa página no LinkedIn ou o site da Quinhaia. Obrigado a todos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto